Recording is on. Aqui esse painel que eu estou mostrando para vocês é o Miro. É um painel que vocês podem, eu vou mandar um link no grupo, mesmo não precisando saber editar, vocês podem pelo menos aprender a navegar nesse painel. Esse painel é como se fosse um post-it que a gente coloca o quê? No Festival do Japão. Agora a gente vai fazer o trabalho para Pilot. Acho que vocês não viram ainda o stand da Pilot, né? Não viram ainda, né? Não. Então, olha o stand que a gente vai fazer origami. Então, pensa o seguinte, um dos sonhos era estar no Festival do Japão. E a gente não vai estar com o nosso estúdio, aliás, com o nosso stand, mas esse stand a gente vai fazer quatro oficinas de manhã. oficinas de cartões de origami. E a Márcia, inclusive, vai ser uma das assistentes um dos dias, né, Márcia? Você precisa confirmar só se sábado tudo bem, se você já põe na agenda. E a gente vai poder ir com a camiseta do Origami Club, vai poder distribuir material do Origami Club. Já que eu vou com a camiseta, a gente vai poder levar alguns folders. Então, isso quer dizer o seguinte, que o material gráfico eu tenho que correr. Que, na verdade, não é para o fim do mês o material gráfico. Eu tenho que já preparar o material gráfico pensando no Festival do Japão. Porque aqui vão passar pelo menos 15 vezes 4, 60 pessoas. 60 pessoas vão ser, já ver a gente em ação, entendeu? Então, é... E aqui esse Miro, olha só que legal esse painel do Miro. Eu posso copiar, colar e olha que bacana. Eu vou colando. Então, não precisa, assim, a maioria não precisa aprender a usar. Mas a Márcia, como é professora, né, Márcia? Quem puder aprender a usar para me ajudar, eu agradeço. Porque eu não quero ser secretário aqui de ficar colocando tudo, né, para todo mundo. O que é que está acontecendo de interessante? Dia 23, eu vou ensinar, fazer uma palestra. Não é bem palestra. A gente, por força aí das circunstâncias do que eu venho construindo, a gente está se tornando a única empresa que faz team building. O que é team building? Team building é um termo que é usado nas empresas para fazer treinamento de times. É um jeito bacana, né? Quando fala em inglês, já encareceu cinco vezes mais, sabia? Se falou em inglês, já ficou mais alto o valor. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? Eu patrocino no Google, entendeu? Então, não é por acaso. Eu faço campanha do Google. Para a palavra team building, entenderam? Entenderam ou não? Eu patrocino o anúncio do Google. Só que, aqui a pessoa pesquisou team building, né? Não pesquisou origami. Mas se alguém pesquisar, pô, será que tem alguém que faz team building com origami? Aí acontece uma coisa diferente. Porque aqui no gratuito, no gratuito, que é esse resultado aqui, só para lembrar para vocês, para quem não sabe ainda, eu trabalho com marketing digital desde 1997. E desde 2004, 2007, eu treino pessoas para entenderem como que eu passo para aparecer no Google. Então, o que é que é importante? Vocês navegarem nesse menu serviços, é muito importante para vocês poderem entender o que mais a gente faz com origami, além de produtos. Tá bom? Ok? Combinado? Por exemplo, todo mundo conhece alguém que tem, às vezes, uma empresa e que quer fazer uma celebração para comemorar o aniversário da empresa, certo? Ou fazer uma inauguração. Essa foto aqui foi no dia que inaugurou o Spa Nikkei. O Spa Nikkei fica embaixo do Hotel Nikkei, que fica na Galvão Bueno. Então, o que eu quero que vocês percebam é que se vocês que são do Origami Club e não navegarem no que dá para fazer empresa, nem vocês sabem indicar alguma coisa para a empresa, que às vezes vocês têm amigos que podem indicar e nem sabem. Tá bom? Então, tudo isso é para dizer que há uma quadra daqui, vai ser ótimo esse trabalho, eu vou descer uma quadra, vou fazer um trabalho de uma hora, duas horas, e é para uma empresa, vai reunir 30 funcionários e vou faturar ali R$ 1.500,00. E eu vou levar um origamista de assistente, entendeu? Então, esse tipo de trabalho gera muito valor para a gente. Mas vamos para a Mega Artesanal, que é o nosso desafio. A Mirinha vem de Salvador, especialmente para a Mega. Então, o que a gente vai fazer na Mega, gente? Eu comecei a montar um stand aqui. Eu não sou arquiteto, mas 15 metros quadrados não é um espaço tão grande. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês a feira. Quem viu o PDF da feira? Eu vi. Viu, né? O PDF da feira. Eu vi. Então, aqui tem o PDF da feira. Lembrando, para quem estiver assistindo aqui gravado, é a Disney World dos Artesãos. É uma das maiores feiras do mundo de artesanato. E a gente vai estar onde? Esse PDF, você pode fazer busca, assim, Ctrl F, origami. A gente está aqui no stand. Cadê? Ô, caramba. 606. Ah, aqui. Está vendo? Estamos aqui. Origami Club. Estão vendo? 606. Aqui. Desse lado aqui. Tem Lilipop, carimbos e tem Origami Club. Aqui do lado esquerdo. Estão vendo? Estou vendo, sim. Isso. Na nossa esquina oposta, tem um negócio chamado Exposição Arte Sob Papel. 27 metros quadrados. Então, pensa. Se as pessoas não vão passar no Origami Club depois para ver. Vão, né? E aí, o que é que eu peço para vocês aí, quem estiver assistindo também, mas principalmente quem é membro do Origami Club. Eu não sei o que é que é esse Spirotech. Eu não sei o que é que é esse Cogumela. Esse aqui, Outlet Ragalus Scrap. Dá para imaginar que seja Scrapbook, né? Eu não sei quem é essa Marcela Terra. Eu não sei quem é esse Lilipop Carimbos. Eu pergunto para vocês. O Márcio Ocabe tem condições de entrar, pesquisar, olhar o site, tentar ver se vale a pena uma parceria? Não, não tem um tempo. É uma coisa que, se cada um de nós pudermos ir olhando o que é que é a empresa, a Márcia, como a tarde, às vezes, a Márcia tem mais disponibilidade, né, Márcia? Agora é uma hora da gente juntar forças, né? Alguém falar assim, ah, eu posso ver quem está perto para ver quem tem algo que possa ter uma sinergia com a gente. Entenderam a lógica? Porque, pensa bem, se de repente essa Marcela Arteira tiver alguma coisa legal, a gente pode falar, nossa, a gente podia deixar uma luminária enfeitando o seu stand, entendeu? O que não dá para fazer, gente, é no dia do evento ir lá conversar com a pessoa, porque aí já começou o jogo, entenderam? Entenderam? Então, o que eu estou dizendo é isso. central de acrílicos. Não seria legal a gente pensar assim, nossa, a gente podia bolar umas peças, buscar umas peças. Então, isso, o que é que eu peço? A Mirinha não, porque a Mirinha já tem uma missão com origami muito grande aí. Mas a gente tem que... Você vai precisar dos acrílicos, porque você vai montar aquela mesa, né? E eu acho que os acrílicos devem fazer aquele... Ah, o acrílico para pôr em cima da mesa. Então, mas o que eu estou dizendo, a gente precisa dividir isso no grupo do WhatsApp, que é, eu posso olhar aqui, fazer uma tabela e colocar Spirotech, cogumela. Eu posso... Eu não posso encher muita paciência da pessoa do mega artesanal, gente, porque o nome está aqui, né? Eu vou ficar perguntando para ela o site, eu vou lá e procuro, entendeu? Então, assim, precisa alguém dizer assim, poxa, eu vou pesquisar pelo menos quem está aqui do lado. Entendeu? Agora, esse 3D Artigel, quem que é? É um grande amigo meu. Amigo, 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 amigo. Amigo... Depois eu conto melhor a história aqui. Mas ele é... Ele tem esse produto. É amigo, amigo, amigo. Então, ele tem esse produto aqui. 3D Artigel. O que é que é esse 3D Artigel? É um produto, é uma resina. Que se você fizer uma etiqueta e você jogar a resina, ela vira um botão. Entendeu? Se você aplicar assim, olha que bacana. Você tem um negocinho cortado em MDF. Oh, caramba. Por que que não tem aqui? Oh, caramba. Volta. Deu para ver aqui a imagem, está vendo? Um MDFzinho, uma coisa que poderia ser um adesivo. Mas você concorda que esse adesivo, sem uma resina, ele vai estragar rapidinho? Então, esse 3D Artigel, quando ele aplica, ele vira um adesivo, vira um... Vira um... Como é que se diz? Vira um brinde, né? Então, ele é amigo, tá? Amigão. É o Rodrigo de Nardi. Então, ele vai estar do nosso... Quase do nosso lado, está vendo? Então, o que eu quero dizer é que eu vou pedir para ele assim, Rodrigo, eu quero fazer uns brindes usando 3D Artigel lá no nosso stand. Entenderam a lógica? Então, assim, esse aqui, o que é que eu peço também? Que alguém de vocês, a gente depois divide no grupo, possa olhar o que é um produto que combina com a papelaria. Está vendo? Aqui, a papelaria. Está vendo? Então, a gente pode ver o que é que tem aqui que eu posso falar para ele e pedir alguns produtos até como patrocínio, entende? No lugar de eu comprar, eu peço como patrocínio. Capitaram? Entendi. Mas o que é que nós vamos fazer no stand? Aí vem a pergunta importante. É, vai ter uma vitrine aqui, vidro, vitrine, vidro, né? Vidro. Vai ter desde o chão até o teto. O teto do nosso stand, ele vai ter quanto de altura? Gente, vocês já foram inventos, né? O teto do stand não é baixo? Baixo. É baixo. O que é que na Mega Artesanal eu fiz ano passado? Ano passado, a gente assinava a revista Mega Artesanal. Desculpa, a gente assinava, a gente era anunciante na revista Artesanal. A vida começa após os 40 anos, essa nova... Caramba, peraí. A gente assinava. Aliás, quem conhece esse rapaz da foto aqui, que não carregou ainda? Peter Faiva. Peter Faiva. Peter Faiva. O Peter não é um amigo, mas ele sabe quem eu sou, porque no dia do aniversário dele, numa Mega Artesanal, há vários anos atrás, eu dei um tódio de origami, um origami de presente para ele. Bem no aniversário dele. Ele estava com um stand gigante. Esse ano, eu já vi que ele vai ter um stand grande também. Caramba, está demorando aqui para pular o anúncio. Caramba. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? Ano passado, a primeira foto que eu tirei no evento foi com o Peter Faiva, que passou para visitar a revista Artesanato em Casa. Entendeu? Então, o que acontece? Essa revista, eu tenho uma boa proximidade, mas olha só o tamanho do stand. Mas o que é que vocês estão percebendo? Essa altura, não dá para pôr luminária. Concorda? Mas o que é que eu fiz ano passado? Aliás, aqui é uma visão da Mega do ano passado, de vários stands. Então, quem puder assistir, é legal para vocês terem já uma visão do quê? De empresas da Mega. Ok? E aí, ano passado, o que é que eu fiz lá no stand da Artesanato em Casa? Olha que legal. Isso é uma ideia que eu vou copiar. Nada se cria, tudo se copia, né? Na vida. Enquanto carrega, deixa eu mostrar... Ah, não. Aqui carregou. Está vendo? Um balcão de um metro. E eu fazia a demonstração de como montar uma luminária, como montar o toro de origami, entenderam? Então, Mirinha, pode ter ali uma demonstração de como montar um orixá, por exemplo. Mas aí você decide. Ah, não vale a pena eu montar do zero. Mas eu posso mostrar, olha, tem um kit do orixá, tem que cortar isso aqui. Aí, depois você monta, fica assim. Depois, sabe, não precisa montar tudo, mas você pode meio que demonstrar. Entendeu a lógica? Não é uma aula que as pessoas vão ficar acompanhando. É uma demonstração. Bom, enquanto carrega aqui, deixa eu pedir outra coisa. E muito importante, né, gente? Gente, acompanhar o Instagram da Mega Artesanal, né? Mega Artesanato, não. Mega Artesanal. Ah, caramba. Mega Artesanal. Essa é ótima. Nossa, caravana Mega Artesanal. O que é que é isso? Caravana Mega Artesanal. Olha, o que é que está curioso? Não sei nem o que é Caravana Mega Artesanal. Caravana Rio de Janeiro. Olha, quem que vocês devem seguir? A Rita Mazotti, ela é criadora da Mega Artesanal, certo? Então, eu preciso acompanhar ela, porque, olha só, ela deu... Ó, deram uma caneca de origami, olha o que ela fez. Então, o que é que a gente vai mandar para ela antes, gente? Vamos mandar alguns brindes, alguns presentes, certo? Entenderam? Ela divulga. Então, a gente vai colocar aí presentes. Eu preciso ver de vocês que presentes que a gente vai oferecer para ela. E aqui, vocês viram? Aqui dá para ver, né? O stand. O stand não, é o balcão. Então, agora, vocês vão conseguir entender o nosso stand. Cadê o nosso stand agora? Olha, tem uma vitrine, certo? Tem um metro aqui, ó, um metro de chão para a pessoa passar. Tem esse banquinho aqui, que talvez não precise nem estar ali, né? Vai estar ali quando a gente tiver, sei lá, não tiver tendo nada e a pessoa descansa um pouco. Mas aqui, quando eu der aula nesse balcão, pode ser eu, pode ser a Mirinha, pode ser... Vai ser um espaço que, quando você faz essa aula, as pessoas param aqui na frente do stand, entenderam? Entenderam a lógica? Então, vai criar uma muvulquinha em frente ao stand da gente. Aqui, a montadora falou que tem mesa de um metro por cinquenta centímetros. Um metro por cinquenta centímetros. Então, vamos lá. Esse chão aqui, gente, tem um metro. Então, eu estou aqui calculando, porque ela vai desenhar a planta para a gente. Mas eu falei, eu tinha pensado em uma mesa de um metro, de dois metros. Mas, gente, uma mesa de dois metros por oitenta centímetros, noventa, se chegar na hora e o negócio não ficar bom, o que acontece? Ferrou, né? Agora, você tem quatro mesas. Quatro mesas de um metro por cinquenta centímetros, o que é que eu posso fazer? Uma mesa de um metro por... Dois metros por cinquenta centímetros. Aí dá para fazer tsuru, não dá para fazer origami menor? Vou dar aula de luminária. Aí eu pego a mesa junto. Então, dá para a gente pensar um jeito de... Aqui atrás, vai ter uma televisão, está vendo? Então, eu estou caminhando para ter quatro mesas de um metro por cinquenta, porque, dependendo de como ficar no dia, a gente meio que se vira nos trinta distribuindo a mesa. Aqui atrás desse balcão de vidro, o que é que vai ter? Outro... Aliás, é vitrine. Vai ter outra vitrine que eu pretendo colocar... É... Colocar... Deixa eu ver se eu paro de... Daqui a pouco eu paro de compartilhar para mostrar alguns produtos. Eu pretendo ter vários kits de origami, kit que não ocupe... Alguém está com volume aí, alto? Deixa eu ver. O que está com barulho? Então, aí eu pretendo colocar kits. A gente não pode ter coisa que ocupa volume. Então, por exemplo, kit de... Depois eu mostro aqui um exemplo, tá? A gente não tem como ter espaço aqui para muito... Assim, luminária pronta de origami. Gente, não vai ter muito espaço. Agora, pergunta aí como é que eu vou resolver o negócio do teto, gente. Porque vocês viram que o teto é baixo? Vocês viram que o teto é baixo ou não? Sim, sim. Eu liguei na montadora. A montadora falou que por 600 reais eles sobem o teto. Fica um teto de 2,70 metros. Gente, maravilhoso. 2,70 metros de teto. Acho que é mais ou menos o teto aqui do espaço, né? Então, o que a gente pode fazer? Vai poder pendurar luminária. Vai poder pendurar cortina de suru. Vai poder fazer um monte de coisa. O que a gente vai precisar só entender é... Em cima da mesa, com certeza, a gente pode pendurar uns surus, flores, sei lá, borboleta. Dá para bolar. É que pendurar é um desafio para flores, né? Porque flores... A Amanda, que é mestre das flores, né? É que tem que resolver. Porque se eu estou no teto, não posso ter um buquê no teto. Tem que ser uma coisa diferente. Então, vale a criatividade. Mas, gente, a gente tem tudo para ter um stand instagramável de vários ângulos. Concorda? Então, esse é o nosso desafio. Então, provavelmente vai ter esse tipo de situação. Ou... Pode... Oi? Pode perguntar. Pode fazer uma cascata, né? Daí de ver e pendurar os vasos, né? Isso. Fazer as flores com cascata. Elas viriam no teto. Isso. O que é que eu... Eu não sei. Isso que eu estou dizendo. Eu não tenho tanta experiência com eventos. Então, a gente vai ter que se virar um pouco. Aqui no banner, eu quero perguntar para eles, porque stand geralmente tem um banner, uma letreira de um metro só assim, sabe? Um metro. Origami Club. Eu quero perguntar quanto custa adesivar tudo. Por quê, gente? Você já foi um stand, né? Não é bem sem graça quando você chega num stand e só tem assim, Origami Club? É... Ó, vou mostrar aqui o da Mega Artesanal. Artesanal 2023 Origami Club. Aquele vídeo que eu pedi para vocês... Opa. Aquele vídeo tem meio que toda a visão geral dos stands. E esse ano vai ter poucas empresas de... Por incrível que pareça, tem algumas grandes empresas que não vão estar lá. Por exemplo. Ó, tem uma que sempre está, mas não vai estar lá esse ano. Ó, Metallic. Cadê? Metallic é uma empresa grande de papel. Não sei se eles vão estar lá. Estou na dúvida. A nova... A nova papel, gente, não vai estar lá. Ah, mas aqui dá para ver esse stand. Ó, está vendo esse letreiro como é... É, Tatinho? Só dois. Dá para ver, né? Está dando para ver o letreiro? Deu para ver, né? Não, não dá para ver, não. Está muito longo. Não, não, mas não dá para ver aqui que é um letreiro só que fica... Ah, em cima dá. Isso, então. Por isso que eu estou dizendo. É importante vocês lembrarem. Ah, gente, olha só. Achei, ó. O único stand de origami que tinha no passado era um stand pequenininho, uma portinha com, acho que, dois metros de frente. E lota... Ah, gente, esse negócio de compartilhar aqui está tendo algum problema com o vídeo. Mas dá para ver aqui embaixo. Está vendo? É lotado, assim, de... Mas é um stand que não dá para conversar, não dá para fazer nada. O cara compra e... Então, não é isso que a gente vai focar. Se a gente focar em venda, muita venda de produto, a gente perde oportunidade. Deixa eu ver. Se eu não achar o que eu queria mostrar aqui, eu não... Ah, aqui dá para ver. Está vendo? Olha que diferença ter um painel grande. Está vendo? É isso que eu quero ver quanto custa mais. Mas se a gente conseguir botar um banner bonitinho, fica melhor. Mas o que importa? Dois metros e setenta, dá para pendurar várias coisas no teto. Então, o que é que eu vou fazer? Bem embaixo do balcão, eu vou botar mais de uma luminária. E aqui nesse stand, onde vai ter um de orixás, um de flores. Então, eu penso que essa vitrine, a manda é das flores. Então, vai ter lá um de flores. A mirinha orixá. Eu não sei a altura dessa distância, mirinha. Por isso que eu preciso ver qual é a altura para a gente fazer uns orixás maiorzinhos, para ficar bem vistoso aqui na vitrine. Entendeu? Agora, na mesa, quando eu não estiver tendo aula, pode ter uns orixás maiores, pode ter o mestre, algumas coisas maiores. E aqui atrás vai ter um frigobar. Aqui, um frigobar. Aqui vai ter um balcão que não vai ser alto. Vai ser um balcão baixo. Porque em cima a gente pode pôr, sei lá, uma cafeteira. A gente pode fazer alguma outra coisa ali também, porque vai ficar um dia puxado. E alguém sabe o que é essa máquina aqui, que ocupa um metro de área? É a... Não me lembra. Você já falou dela. Cute alguma coisa, não? Exatamente. É o leito, né? Exatamente. O que é que a gente... Olha só isso aqui. Para quem não viu o vídeo, olha que legal. Esse site chama Etsy. E-T-S-Y. Nesse site... Olha, aqui é a Cutmaker, está vendo? Eu pretendo ir lá amanhã, inclusive. Aliás, quem quiser ir conhecer, talvez eu vá lá amanhã, tá? Olha essa borboleta. Isso aqui, você compra no site o arquivo. Eu já comprei, tá? Olha isso. Gostaram? Que linda. Só que esse arquivo não é para laser. Esse arquivo, gente, ninguém merece. É para cortar no estilete. Gente, cortar no estilete. Só que essa é a laser... Essa é a laser que eles vão deixar para a gente. Você viu lá ele... Não, essa não. Essa laser é grande. Essa laser aqui, está vendo? Ela cabe em um papel de 60 centímetros naquele vão. Então, pelo meu cálculo ali, ela tem um metro. Então, aquela laser, eles vão levar para a gente. vão mandar um técnico, um técnico e vão mandar um vendedor. Esse é o site. Ô, Márcio... Diga, diga. Disculpa. Não seria importante eles irem antes lá para o Origami Club? Porque daí a gente podia facilitar uma produção, cortar laser, né? Não, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta que você fez. Sim, essa mesa não pode ir antes para o Origami Club, para a gente poder produzir, né? Não, a gente pode ir lá. Eles ficam na porta. Aí, por isso que eu falei amanhã, eu pretendo ir lá, tá? Tá. Então, eu vou com você. Espera aí que eu estou apanhando aqui da telinha aqui. Mas só espera que eu tenho que confirmar o horário. O que eu quero mostrar é o que eu comprei na Etsy. E também eu queria que vocês também entrassem... Eu queria que vocês entrassem na Etsy também para poderem ver coisas por conta de vocês. Porque o que é que eu comprei? Eu comprei esses arquivos aqui, ó. Modelos do Iti... Ué, caramba, cadê o negócio? Não entendi. Calma, estou apanhando agora aqui do site. Calma lá que eu estou apanhando aqui. Ah, achei. Ó, o que é que são esses arquivos? Isso aqui é para montar o arquivo daqueles cartões, sabe aqueles cartões tridimensionais? Tem. A laser corta isso aqui ali em minutos. Entendeu? Então, a laser cortando em minutos, esse cartão no papel já cortadinho e marcadinho, provavelmente a gente faz um cartão desse em menos de uma hora com a pessoa lá, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é... O foco da Mega é sempre que puder fazer algo ali em meia hora, uma hora, a pessoa poder fazer, cobra, lógico, estou pensando aqui R$50,00, seis pessoas, sabe? Então, dá R$300,00, sentou meia hora, fez, entende? E aí, obviamente, imagina um kit com quatro cartões desse, você está na Mega, a gente põe o valor X ali do kit, se a pessoa não comprar com a gente, quanto que vai comprar, entendeu? Então, vocês podem navegar aqui na Etsy e procurar, sei lá, eu não sei se em português já está bem, flores de papel, laser, corte. Eu procuro em inglês, mas eu não sei se em português dá para fazer. Mas aqui, eles vão ter muita coisa, tá? Então, o que é que é importante vocês pesquisarem cada um dentro da sua área? Tem coisa que a gente vai pesquisar para fazer como demonstração no dia, e tem coisa que vocês podem falar, nossa, isso aqui seria legal. A caixinha para o orixá, Mirinha, por exemplo, o quadrinho, sabe? Então, esse é um site para vocês pesquisarem, para irem conhecendo, tá bom? Então, se você falar assim, eu queria um quadrinho para os orixás. Então, poderia ser... Ah, quer ver uma coisa legal? Espírito Santo. Santo é MDF. O segredo é eu colocar assim, files, arquivo. Então, ó... MDF... Eu botei MDF, não botei MDF. Vou botar laser. Está vendo esses quadros? Então, o que eu estou pedindo ajuda para vocês é, se vocês pesquisarem, acharem uma coisa legal para vocês, é que a gente tem que ter papel, né? Não pode ser só o... MDF. Não pode ser só o MDF puro, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que aqui é um lugar que, se a gente tiver o arquivo... Ah, sabe o que é? É bolacha MDF. Acho que esse é o nome, bolacha MDF. É que eu queria ver alguma coisa que não fosse só o MDF, porque como é origami, tem que ser um complemento para o origami, entendeu? Mandala, né? Ah, poxa. Você captou. Eu estava querendo essa ajuda, assim. O que é que eu vou buscar? Isso, show de bola, ó. Isso, está vendo? Ó, gente, quanto custa isso aqui? R$ 23,00. Aí vem o arquivo, entendeu? Então, com a cortadora laser no nosso stand, a gente pode produzir isso na hora. Entenderam? Então, se eu pego uma dessa aqui, ponho o Espírito Santo aqui no meio, vocês concordam que já virou um produto? Entendeu? Perfeito. Então, o que eu estou dizendo para vocês serem criativas, principalmente a Amanda, principalmente não, né? A Amanda, no caso de flores, é pensar, nossa, eu podia bolar uma flor, X, Y, Z, que a hora que eu colo numa mandala de MDF já valorizou bastante. Entendeu? Então, eu fico imaginando... É, só corta em MDF? Não, corta MDF, corta acrílico e, logicamente, corta papel. Tá, ótimo. O que eu quero dizer... O que eu quero dizer é que se eu tenho essas mandalas aqui, eu tenho várias florzinhas, a gente pode fazer uma oficina de quê? De fazer uma mandala de enfeite com florzinha MDF e o Espírito Santo. Aí a pessoa aprende a fazer o Espírito Santo, aprende a fazer uma florzinha, aprende a fazer algum enfeitezinho, cola na mandala que já está cortada e ela paga lá um valor e vai embora feliz da vida. Entenderam a lógica? Ótimo. Ô, Marcos, mas eu acho que daí é complicar muito, fazer muitas coisas assim, venda casada é legal, mas daí já tem que estar o produto pronto, né? E a mediadora que for ensinar as pessoas a fazerem o origami, né? Determinar uma grade para essas pessoas e também entender que eles são leigos, né? Porque a gente vai encarar o origami porque a gente já tem uma noção de origami. A galera lá será que vai ter? Então, eu prefiro ter o produto pronto. Calma, então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou parar de gravar e a gente faz um debate, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que a gente tem três grandes focos. Venda de produto pronto, aulas e associação. Então, quem chegar com o perfil de vocês, que vocês entraram no Origami Clube, cada uma com seu motivo, né? É a associação. A Cristiane Fuji, por exemplo, entrou mandando uma mensagem, né, Cris? Ah, quero ter aula, quero ter aula. Quando eu olhei o perfil dela, eu falei, Cris, você não precisa entrar aqui e pagar a aula avulsa, você precisa já entrar no time. Então, qual que é a grande meta? Gente, vou chutar aqui baixo, tá? São cinco dias de evento, gente. Vai, vai. Então, se eu botar aqui uma meta de ter 40, vai, vou chutar assim, associados. 10 por dia. 50 associados. Estou chutando baixo, né? Estou chutando aqui um valor até... 50 associados. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 50 vezes 93. 93 vezes 50. Caramba. Estou com preguiça de calcular aqui. 4.500, mais ou menos. 4.650. Então, gente, 4.650. Ah, Márcio, mas desses 50, tem 10 que querem flores. Aí vão ser associados e ligados à Amanda. Tem 10 que querem orixás. Vão ficar ligados à Mirinha. O que é que eu pretendo fazer? Se o associado entrou porque quer aprender orixá e a Mirinha que está cuidando, Então, metade da associação vai para a Mirinha, porque ela que está cuidando. Entendeu? Então, vira uma fonte de renda para vocês que já são associados. Produtos. O que é que eu imagino? 30% origami clube. 70% artesão. Tá bom. Agora, a pergunta que eu faço é... Flores, todo mundo não pode fazer lírio, rosa. Não é só a Amanda que sabe fazer flor. Até eu sei fazer flor, certo? Ok? Concordam? Ok. Então, a gente criou um grupo lá. Origami e flores, né? Deixa eu pegar aqui. Origami e flores. Ai, gente. É tanto grupo. Mas eu não sei se alguém conseguir resolver. Olha, tem ferramentas melhores do que o WhatsApp para fazer gestão de trabalhos, tá? Tem. Só que por uma questão nossa, de que a maioria de vocês não tem ali uma... Eu não criei o grupo Origami e clube flores? Acho que não. É que tem eu, pelo menos, todos os orixás. Eu não estou nesse grupo. Eu também não. Então, vamos fazer o seguinte. Acho que não criei ainda, não. Então, tá bom. Então, eu vou lá no... Mais um grupo, quantos são? Dez? Não. Não, é que é assim, gente. Não vejo muito jeito de... Orixá é a Miriam que está liderando. O grupo Orixá. Aí, flores... Então, não tem muito como fugir. O que eu quero dizer é assim, para vocês. Márcio, será que a gente já fez um trabalho para a noiva? Antes de perguntar para o Márcio Ocabe, vocês vão lá no Google e pesquisam assim. Site, dois pontos. Aí, antes, coloca a noiva. Aí, vocês vão ver que a gente já fez algum trabalho para não ter que ficar perguntando para mim, tá? Então, vocês vão lá e buscam. Essa aqui são dois casamentos que eu paguei o origamista para fazer o buquê. Paguei uma diária de 150, se eu não me engano. E fez um buquê desse para uma noiva, gente. Quanto você acha que tem que vender? Vamos chutar. É noiva. É casamento. É o momento mais importante da vida das mulheres, entendeu? Quanto você acha que tem que vender? Chuta um valor. Então, eu acho que uns 400, 500 reais. Porque esse ainda tem os pontos de luz, né? Que esse livro em si, eu faço também, ele não dá tanto trabalho. Mas no caso do buquê, ele tem esses pontos de luz também que precisa estar incrementando. Ótimo, você respondeu. E tem outro site chamado Google que basta pesquisar, né? A gente olha, pesquisa, a gente tem uma ideia aqui de valores, certo? Agora, o que é que não pode acontecer em um time de origami como o nosso? A gente não ter o produto pronto. Gente, tem que ter pronto. Vocês concordam que uma noiva, na semana do casamento, se der na telha dela comprar um buquê de noiva, e a gente estiver pronto, ela compra? Ela compra, né? Então, a Márcia teve uma ótima percepção. Esse pistilo é importante. Se não colocar esse pistilo, não fica parecendo real. Tá? Então, voltando. 30% origami clube, 70% artesãos e material chuta. Quem compra? Material vai por conta de quem? Chuta. Eu vi lá na internet. O origami clube, essa é uma dúvida. O origami clube compra material. Tá bom. Tá vendo? Fiz um teste para ver quem estava assistindo meus vídeos. Por que que o origami clube paga? Então, qual é a questão aqui? A Márcia, a Amanda vai fazer, a Cristiane Fuji pode fazer, a Márcia também pode fazer. Gente, flores? Um monte de gente pode fazer flores. Eu pergunto para você, quem tem que gerenciar a parte de flores? Vamos pegar flores, né? Se fosse flores. Quem tem que cuidar de flores aqui, dividir, fazer a planilhinha desses 70%? É o origami clube ou quem? O origamista que vai trabalhar com as flores. O time que vai trabalhar com as flores. Simples assim, concorda? Sim. Então, aula é diferente. A gente vai dar aula lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu pretendo... Gente, depois a gente fala de valores aqui, porque eu lembro que estou gravando aqui. Mas vai ter aula. No dia, eu penso que a aula paga vai variar de 50 a 100 reais. Vamos botar 93 reais. Adivinha, por que eu estou pondo 93? Também está fácil. Para ficar aparecendo a associação, exatamente. Vou botar até 47, para não ficar redondo aqui. Então, 47 é o quê? O cara sentou, quer fazer uma mandala e sair com uma mandala na mão. O cara que sentou, quer sair com... Sabe? Uma flor, um lírio e... O cara aprendeu ali a fazer uma peça que ele vai poder depois até ganhar dinheirinho. Gratuita, vai ter oficina de quê? De tsuru, de borboleta, coração. Mas vai ser aquela coisa. Sentou 10, 15 minutos, aprendeu? Tchau, entendeu? E vai ter outro tipo de aula que a gente vai ganhar dinheiro. Aula online. Tem um monte de aula online, mas vocês concordam que a pessoa está na feira? Se a gente vender o pacote de aula, a gente tem uma chance de vender? Então, assim... Só para deixar que daqui a pouco eu vou parar de gravar, tá? Produto. Vamos chutar aqui que produtos podem ter. Tem flores. Santos e orixás, porque a gente tem todas as religiões, né? Porque quem for mais católico, evangélico, vai querer comprar santos, certo? Santos e orixás. O que mais tem aqui de produto que pode vender? Luminárias, né? O que mais tem? As flores. Não, flores já está lá. Ah, sim. O que mais tem? Ô, Márcio, eu venderia decoração anual corporativa. Tipo, tem várias datas específicas do ano e comemorativa. Tá, peraí. Eu colocaria decoração... Então, deixa... Os móveis. Calma, calma. A Amanda falou uma coisa muito importante. Corporativo. Corporativo é encomenda. Corporativo, o cara não vai levar. Então, vai ser assim. Repete o que você falou. Decoração corporativa, né? Decoração corporativa. O ano tem várias datas específicas. Vai, dia das mães, Halloween dos namorados. E nós podemos ter o corporativo. Então, empresas que podem assinar o mental com a gente para ter o Origami Club sempre decorando e deixando o espaço deles melhores. E a gente pode ter... As próprias pessoas que estão lá expondo podem ter também. Tipo, o que ele estava falando de olhar. Eu já comecei a olhar ao redor e ver quem são as pessoas que estão ao redor. Porque eles podem ter o seguinte também. Eles podem levar as pessoas para lá. Acho mais fácil dele do que as pessoas que estão expondo. Ah, então, vamos pegar aqui. É que eu quero ver onde está aquele vídeo que você mandou. Você mandou no grupo? Acho que você mandou no grupo de produção, né? Deixa eu ver aqui. É que como eu estou gravando, eu quero aproveitar para deixar... deixar aqui gravado as devidas colaborações. Aquele do Diamante se mandou no grupo de colaboração, né? No grupo de produção? Amanda, agora eu não lembro. Deixa eu ver. Aquele do Diamante que você mandou... São muitos grupos que já alimentam as dificuldades. Até eu me perco aqui. Mas o pessoal viu. Isso. Eu queria deixar gravado. Esses vídeos você pode mandar no Origami Club BR também, tá? Se você marcar... Ah, está no seu Instagram, né? Caramba. Está lá. Não está Mundo Ecoarte? Aliás, gente, a Amanda tem esse Instagram. Tem um que foi a finalização. Então, a finalização eu não deixei na página, só nos stories. Então, mas olha que legal aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, eu ensinei ela a fazer a luminária, ela transformou nisso aqui. Olha que maravilha. Está vendo? Então, isso que a Amanda quer dizer, ela trabalha para o municipal de forma regular. Ela vai toda semana. Quantos dias por semana lá? Isso, eu vou uma vez por semana. Nascendo de manhã o chá. Se estiver, eu sou livre para fazer meu trabalho lá. Então, está bom. E eu atendo tanto o teatro municipal quanto o bar dos arcos, que são os dois que ficam no prédio, né? Isso. Então, você tem corporativo, tem datas comemorativas, tem brindes, tem decoração. Vamos deixar guardadinho aqui, Amanda, porque na Mega vai ser um foco, mas não vai ser a regra. A gente é sindicado a 20 pessoas que passaram lá. Se passar um falando de empresa, é lucro. Entendeu? A maioria é artesão. É que nem vocês. É a gente. Nós somos o público-alvo, entendeu? Então, você pensa, a pessoa vai comprar luminária, vai comprar fórdice. Por isso que corporativo, por isso que esses trabalhos corporativos, a gente consegue com os expositores. Nada impede da gente ir no Peter Paiva e ele contratar o origami clube para fornecer o origami para ele mentalmente, para ele fornecer um sabonete. Pode ser, por que não? Tem que ir lá falar com ele. Isso. Mas o que é que eu peço para vocês? Não vai dar para a gente olhar toda a planta, certo? Mas é o que vocês falaram. Por exemplo, o Center Panos. O Center Panos tem a nossa origamista de origami com tecido, que é a Glória, de Atibaia. Então, cada um tem que olhar, ver algum, né? Peter Paiva. O Peter Paiva é o top do artesanato. Então, cabe a vocês que têm mais uma afinidade já tentar uma aproximação. Porque, gente, acredite, você pode levar a melhor decoração do mundo no dia que começou o evento, já não dá para colocar, porque todo mundo planejou. É que nem a gente. Imagina alguém chegar lá e trouxe aqui um vaso de flores gigante. Não tem nem onde botar no nosso stand. Então, vamos tentar o contato antes, porque se o Peter Paiva tiver um lugar para pôr uma luminária de origami, a gente der de presente, ele botar lá e... a benção, né? Não precisa pagar, não. É só botar o logo nosso. Mas, assim, a gente sempre sabe que... Ah, ó, está vendo? O Shibana Art. Acabei de ver aqui. Eu conheço esse pessoal. É um pessoal que está sempre em eventos japoneses. Então, esse aqui, eu mesmo vou buscar contato com eles. Mas, para terminar de gravar, gente, vamos lá. E parar de gravar, a gente poder dar uma discutida aqui, rapidinho. Tem luminária, tem curso dama. Curso dama é um tipo de origami diferente também. As pessoas vão querer. Então, para eu parar de gravar, é assim. Esse miro é nosso. Está aqui o mandolim que vocês vão poder navegar. Mas, olha só a quantidade de informação que tem aqui nesse miro. Espera aí, cara. A quantidade é onde? Aqui. Então, eu ensino vocês a navegar no miro. Mas, o meu sonho é a gente ter tempo de gravar curso online. Então, um curso, duas aulinhas de flores. Amanda, junta aí com a... Quem vai gravar, eu não sei. Mas, vai ter o apoio aqui para gravar. Então, vem aqui e gravou. Mirinha, eu vou ver se eu pago alguém para gravar a Orixá. Gente, se a gente gravar um curso com 12 aulas... Eu só preciso entender. O meu sonho era ter gravado esse curso online de origami e falar das forças de caráter. Forças de caráter. São 24 forças de caráter que trabalham as habilidades pessoais. Então, Amanda faz lá uma... Junto com, sei lá, com o Rogério, com a Silvia, grava uma aula de lírio, de rosa. Aí, depois de gravado a aula, eu quero entrar com uma conversa. Pode ser com a própria origami, estou ou não. Falando o que a rosa traz. Vou perguntar para vocês aqui. Vamos ver. Colinha para todo mundo. Uma oficina de rosa de origami. Onde que vocês acham que encaixa uma força de caráter boa aqui? Eu já vi uma ali. Uma oficina de rosa, de origami, flores. Qual das forças de caráter aqui vocês acham que combina? Amor. Gratidão melhora, é o coração, gente. Coração já combina amor e gratidão. Rosa, eu diria ali, admiração da beleza e excelência. Entenderam? Orixá Santos, cabem aonde? É, Orixá a gente vai ter gravado. Eu diria que... Espiritualidade. Pronto, está aí. Entenderam o que eu quero dizer? Então, o curso online, gente, se a gente... Se não, a gente gravando o curso online, a gente vai ter uma possibilidade aqui... Vou até deixar em destaque aqui. Vou até deixar em destaque aqui. E a gente parar de gravar. A gente tem uma renda que a gente vende sem ter estoque. E, naturalmente, o curso online vai estar associado à associação, né? Eu vou falar assim, ah, você paga aqui três meses de associação, seis meses, tem acesso aos cursos online. Mas, gente, eu vou parar de gravar. E a gente vai fazer uma conversa a mais aqui, entre nós aqui, tá bom? Beleza? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Eu acabei esquecendo de... Onde que eu paro de compartilhar, gente? Estou apanhando aqui agora o negócio. Tá bom. Foi. Obrigado. 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 Bem longe, né? Eu sou Mirinha Leal. Eu comecei a fazer origami na pandemia. Me encantei pela técnica e comprei os livros de Milson Nunes, Santos e Orixás. E comecei a fazer e deu muito certo. E aí eu entrei no Origami Clube porque os sites vão passando e apareceu o Origami Clube. Eu entrei, gostei da proposta. E aí conheci mais pessoalmente aqui no Festival do Japão aqui em Salvador. E aí foi por aí que eu comecei. E agora eu tô fazendo parte dessa tribo. Tô gostando muito, tá muito aproveitando.